bom dia boa tarde boa noite para todos os amigos do canal criatório fcs então não se esqueça e se inscreva beleza hoje galera vamos passar aqui o assunto pop que todo mundo quer saber quanto eu gastei aqui para ter uma gaiola de 120 aves quanto eu gastei de material é cada material vou passar para você aqui a lista vou tá medindo aqui a nossa gaiola passar a medida aqui certinho para você de quanto nós gastei também com os materiais novos m e de cada material o preço das as coisas não usando né tanto prego da tutela tanto para churrasco só não gastei uma nas nas tábuas nas tábuas porque as tábuas são de madeiras de pinho só que é madeira de pinho de pallet então eu não gastei que eu algumas tábuas eu achei no mato no lixo e fui doação de dois pallets então aqui eu fiz eu fiz com um pallet e metade de um pallet e um pouco então não foi um pallet todo para todos para causar aqui e essa outra aqui ó que ainda tá para terminar para montar bom então dois patas para fazer uma gaiola desse tamanho dois pallets certeza que dois pallets dá para fazer a gaiola desse tamanho então o dois patas não um pallet para fazer dois gaiola desse tamanho porque foi o que eu usei dois pallets fiz essa e fiz aquela que tá ali embaixo e sobrou umas madeirinha ali ainda para tá fazendo alguns detalhes e fiz outra me dizia outra gaiola ali deixa eu vir na cama para frente para ficar melhor não explicar aqui bom então essa gaiola todinha foi feita de meio pallet então um pallet completo e para fazer essa daqui fiz as graça grade de rolagem e sobrou alguns tacos como esse daqui ó que não tinha servetia mas vai sempre é o uso algumas coisas como vai precisando aí eu não jogo fora que eu sempre sei que madeira sempre aqui nós utiliza muito madeira todo tipo de porta fina grossa pequena média então hoje galera eu fiz três é com parte é daqui não saiu nada na bolsa que foi parte que eu achei no lixão madeira solta de palo e um para que um amigo me deu então um nós fizemos essas duas aqui e o outro pallet nós cortamos essa daqui de três centímetros e três centímetros que aqui eu acho que vai dar para uma gaiola de galho e meio não sei se eu fiz cortar e botar aí o bolo então tá tudo aqui ainda para tá furando e fazendo os padrão do tamanho que ainda vou cortar para ver qual o tamanho que eu vou querer largura comprimento então tá tudo para o meu é para o meu gosto eu que vou escolher qual o tamanho da gaiola que eu quero a largura a expressura aqui tem um resto de tela que sobrou de lá que dá para fazer uma bandeja ainda que eu vou falar o preço dela toda lá nessa dali que eu vou falar o preço todo que eu usei na tela mas vou estar incluindo esse daqui também então eu vou incluir o preço da tela já para o completo que eu comprei quatro metros de telas gente juntando com esse metro aqui eu acho que aqui tem um metro quadrado mas só que eu vou botar ele no bolo também no valor que eu gastei ali beleza vou estar pegando ali minha cola que eu fiz minha colinha ali para não estar esquecendo nenhum detalhe mas antes eu vou dar para pegar aqui minha trena a bagunça tá aí ó os parafusos que eu uso galera galera esse parafuso aqui ó é o pílips de 4mm por 45mm de diâmetro ele vem 300 parafusos pc então aqui eu não gastei muito vou estar pegando ali para não dar espor aqui a vocês tá tudo anotado no caderno aqui ó aqui é o parafuso que eu uso o prego o que eu uso só que para tela eu vou ter que comprar outro prego agora que eu vei que para pregar a tela tem assim um prego menor o prego que eu uso esse daqui ó para estar pregando essas partes aqui aqui superior ó ó ó vem aqui prego porque depois que eu faço essa parte aqui todo pregado tem umas que eu boto um prego tem um que eu boto dois pregos mas é tudo furado eu furo primeiro com a com a furadeira para não ter perigo de rachar e perder a tábua então tem um que vem com tem um que eu boto dois pregos que é para não ficar rodando como vejo que a tava ficou fixada eu só boto uma vez que eu pego aqui e ela roda eu faço dois buraquinhos e boto dois pregos para ficar fixada então o prego é esse e o parafuso é esse é o pilipse ele é quatro minutos o pilipse parafuso eu só vou usar para juntar ele aqui e com a madeira central e também ele aqui ó ó e para estar segurando então cada galera galera aqui eu botei uma média de 12 parafusos para ficar pronto cada dela dessa ela completa aqui uma duas e três então usei 12 parafusos vou pegar aqui a a treina para passar medida aqui se eu esqueci de algum detalhe galera você espera aí e também no vídeo que eu fiz ela e que eu passei alguns vídeos ficando na tela agora se você tiver curiosidade se você tiver com dificuldade de ver você me fala aí de novo ao no próximo que eu fizer eu dou um detalhe específico só para aquele naquele é comentário que você deu então galera aqui ó ela ficou e por 85 fora fora só que a gaiola ela nessa parte de dentro e a parte de dentro ela ficou com 80 é o que esse dois minutos eu tirar aí eu fui por 80 e aí e eu vou botar assim e ela ficou com 80 com 40 e uma mão só para gravar vai tudo Ela fica 80 por 47 Não, 46,5 46,5 Só que aqui eu tiro mais 4 Então ela fica 40 Essa de dentro aqui Ela é de 40 Só que ela cresce por causa do central E aqui Ela fica de 80 Fora a fora Só que ela cresce por causa da madeira central A madeira central Eu não conto por causa que ela fica no meio Ela vai ficar por 80 Aqui de largura Por 40 Aqui de comprimento Pode ser mais, pode ser mais Fica do seu gosto Qual a largura que você quer Aqui Mas eu vou dizer logo galera Essa madeira Se for dessa finura aqui que eu fiz 2,5 Quanto mais Você eslaguecer ela Quanto tem mais o risco de estar empenando Ela Vai ficar mais frágil Então o máximo que eu Digo para vocês Pelo menos de 1 metro Se você for fazer Mais de 1 metro Igual a 1 metro e 20 Então eu estou botando de 3 centímetros Essa parte aqui 3 centímetros Essa parte Por causa que dá Quase 2 2 centímetros Por 2 De largura Se você não tiver a máquina Eu já expliquei no outro vídeo Você manda uma pessoa cortar Então eu vou pegar ali Pegar Não está aqui já Vou pegar aqui o caderninho Que eu vou passar para vocês Quanto eu gastei Para ter uma gaiola Para 120 Codornos Isso É O tal Tal de codornos Exato Que eu vou botar aí dentro Você vê que eu botei 20 Olha o espaço que ficou Com 20 Então vai caber as 40 Aí galera Vai caber as 40 E cabe tranquilamente Quanto mais você faz Larga aqui Quanto mais ela cabe mais E quanto você faz Na comprimento Quanto mais aumenta O metro quadrado Da gaiola Então galera Vamos passar aqui Os gastos Quanto nós gastei Para bater Para nós ter Uma gaiola Top Gaiola top No design No design Tudo Aqui o comidor Eu improvisei Eu já tenho Para ver se ali Bebedor de água Eu improvisei também Só que esse bebido De água Não vai ser para sempre Não está trabalhando Esses bebedoros aqui Não tem Eles aqui Está sem um copinho Os copinhos Estão aquilo aí Tem isso daí Tem isso aqui Já está com os copinhos Os copinhos das minhas caixas De bagaceira Minhas caixas de ferramentas O outro já está Com os três copinhos E os copinhos Da nossa Caixa de ferramentas Aí Então Rampo o assunto Do vídeo Quanto eu gastei Para ter Uma gaiola Quanto eu poderia Gastar Para ter uma gaiola De 140 Ou 120 Codornos Se eu falei 140 Aí galera Lá para trás Desculpa aí É 120 Codornos Quanto eu gastei E quanto eu gastaria Para fazer uma gaiola De 120 Codornos Nosso plateio Vamos lá Galera Não se esqueça Não se esqueça não Quem não é Inscrito Se inscreve no canal Para nos apoiar Que agora Estamos correndo Atrás de 2 mil Inscritos Nós já temos Mil E chegamos Quase mil Trezentos Então estamos chegando Para a meta De dois mil Inscritos Isso precisa Muito da ajuda De vocês aí Muitos assistem Os nossos vídeos Nosso canal Mas não se inscreve Então não se esquece Escreva E não se esqueça Vamos lá Parafuso Por completo Para as gaiolas Completas Aí Para as três gaiolas Eu gastei Trinta E seis Parafuso Sabendo que Nosso Nosso Caixa de parafuso Ela vem Trezentos Então cada unidade Sai a dez centavos Então Trinta e seis Parafuso Dá a meta De três reais E sessenta centavos Top Barato demais Agora Nós vamos Por os palitos De churrasco Quanto palito De churrasco Nós gastemos Aí galera Beleza Então turma Eu gastei De palito De churrasco Cinco pacotinhos Com cinquenta Unidade Salve Na média De três reais Aí Eu podia achar Mais barato Então Na média De três reais Cinco pacotinhos Com cinquenta Unidade Eu gastei Quinze Reais E cinco Pacotinhos De palito De churrasco Beleza E a tela Galera Que é que eu Eu escolhi Por tela De plástico Para dar Uma melhoria Melhor E tanto Salve animal E tanto Nas patinhas Minhas codornas Não machuca Não corta Igual a tela De arame E assim Ela vai Reproduzir Cada vez Mais alegre E codorno Saudável Se torna Codorno Bem Reprodutiva Então Na tela Galera Eu gastei Quatro metros De tela As de pinteiro E As de galinheiro Que vai por baixo As de pinteiro E por cima Como eu expliquei No outro vídeo Como eu estava montando A tela A tela Da grada De rolagem Então Eu gastei Quatro metros Só que lá fora Tem um metro Mas eu estou botando O valor total Que eu comprei A tela De quatro metros Dois Dois De pinteiro Dois De galinheiro Eu gastei Cinquenta e seis Reais Beleza Aí está top Aí De prego Galera Que é os pregos Que eu falei aí Que eu gastei Mais ou menos Uns cem gramas Estou botando aqui Por alto Cem gramas Então Eu gastei Cinco reais E cinquenta De prego Então Aí você vê Aí você vê Quanto é Que nós gasta Para estar fazendo Uma gaiola Beleza Agora Eu vou falar O valor Segredo O valor total Que eu gastei Para estar Tendo Minha primeira Bateria De palete De palete De madeira De palete E palete De churrasco Topzera Então galera O que você vai Gastar No É Certinho Aqui Que eu gostei Pode ser Que nossa região Ser Uma tela Ser um pouquinho Mais caro E alguns Pode ser Até mais barato Então Numa Bateria Dessa Com três Andares Para Cento e vinte Codornos Eu gastei Equivalmente Oitenta Reais Oitenta Reais Bata palma Aí galera Oitenta Reais Eu gastei Oitenta Reais Eu gastei Todos os Materiais Só A madeira De palete Que eu não gastei Que foi doação Me doaram Um palete E o outro Achei no lixo Então Se você For comprar Uma gaiola Para pegar Cento e vinte Codornos Com oitenta Reais Você não recomprar Nem Nenhum Aqueles Coisas Que ficam Na grada Aqui ó Nenhum ferrinho Daquele lado De aço Inox Aço Inox Como dizem Lá Que não ferro Hoje Não é nada Você não recomprar Nenhum ferrinho Daquele ali Com oitenta Reais Então Você vê Que você Pode estar Tendo Uma criação De baixo Custo O mínimo Que você pode Gastar Para estar Fazendo uma Gaiola Então Aí está Minha Gaiola Graças a Deus Está montada Não está Montando mais Eu gostei Do que eu Gastei Eu gostei Do que Está me Representando Aqui A minha Gaiola Está bacana Eu botei Isso aqui Porque a Terra mania Feia Ele está Sacudindo Aqui Aí eu botei Isso aqui Para melhorar Um pouquinho Para não Sacudir A ração Toda para fora Que ela estava Sacudindo Porque estava Tem espaço Para levantar A cabeça Aí eu botei Isso aí Mas não preciso Botar isso aí Não Só botei Que ela estava Braba ainda Depois que ela Acostumar O que Então Galera Para você Ver O gasto Que você Vai ter Para ter Uma gaiola De 120 Podorna Isso Se você For botar Na ponta Do lápis Aqui Ó Não está Essas Codorninhas Codorninhas Aqui Você vai Comprar Uma gaiola Aqui Eu vou Botar 40 Agora Se você For Comprar Uma Galvanizada O que Vai Acontecer Ela Pode ser Da mesma Largura Ela Pode ser Da mesma Largura Mesmo Comprimento Aqui Que diga Mas de Largura Não é Ela é Menor Então Ela vai ser Mais ou menos Aqui assim Ó Então Ainda por ser Aqui assim Ela vai Dividir Mais ou menos Em 3 Ou 4 Baia No máximo 3 ou 4 Baia Para você Botar aí Incrivelmente Entre 12 Entre 12 Que é As 4 Baia Botando 3 Em cada Baia Vai ficar 12 E 2 Machos 15 Não 2 Machos Não Se é 3 Com 3 Baia Vai ser 9 As 10 11 12 Com 3 Baia Se for Aquela De 4 Baia Vai ficar 12 E 17 Codona Isso Você vai pagar Uma barbaridade O preço de fazer Umas 4 Dessas Gaiolas Aqui Você vai pagar Mais ou menos Em média De 270 A 300 Reais Fora O frete Olha que absurdo Galera O cara vai pagar Por uma gaiola Para chegar No seu Condomínio Na sua criação A gente vai pagar O frete Galera Olha que absurdo Que nós somos Roubados É boa É É top De ferro É É boa Para reprodução É Mas o valor É um absurdo O valor É um absurdo O valor É muito Acessivo O valor É muito caro É um valor Que não cabe No bolso De todo mundo Pode caber Para alguns E para outros Não Para quem está Começando Nunca vai sair Da realidade De comprar Uma gaiola Desse tamanho Aqui Desse tamanho Garbonizada Porque uma gaiola Desse tamanho Garbonizada Vai ficar Na média De 2.500 A 3.000 Reais Isso Cada vez Que você Vai aumentando O item O valor Do item Vai aumentar Cada vez Seu frete Então Se você Comprar Uma gaiola Dessa Vai ficar Mais ou menos De 100 A 200 Reais De frete Olha Outro Absurdo Então Essa gaiola Vai custar Quase 4.000 Reais Para você Então Não compensa É Vamos botar Aqui Na média De 500 Vou botar Vou botar Por alto De 500 A 600 Reais Eu faço 4 gaiolas Dessa daqui 4 gaiolas Ou mais Vou botar 8 8 gaiolas Aqui 1 80 2 160 Não é isso Então 4 160 360 340 Não 320 160 360 320 4 gaiolas 320 Então 320 320 Vai dar 740 Reais Para fazer 8 gaiolas Dessa E o que você Vai ganhar Vai ganhar É Qualidade É Lucro Rendimento De gasto Do seu bolso De gasto Do seu bolso E A potência Que você Saber Que vai Estar pegando Cada vez Mais Codorna Então Se é 140 Codorna 140 Vamos botar As 8 140 280 300 4 420 3 420 3 Se não Estiver Enganado Na minha Matemática 3 Dá 420 Então 420 420 Dá 840 Que vai Dar 6 Gaiolas 840 6 6 Gaiolas Vamos acompanhar Uma Associna Para ver Se não Estou Errado Dá 840 É isso Que eu Falei Deixa eu Estou Errado De novo Aqui Ó 2 Dessa Gaiola Dá 280 280 Com Mais 280 Que vai Ser 4 Vai Dar 400 560 4 560 É Aí Fica Botando Mais 560 Os Caras Vai Dar Codorno Que nem Presta Até Perder A Conta Já Perdi A Conta Mas Fica Na Faixa De Mil Codorna Eu Não Fiz A Conta Mas Depois Vou Fazer Mas Dá Mil Codorna Estourada Ela Dá 8 Gaiolas Dessas Que Você Vai Fazer Por Um Preço Barbareado Aí Estourado 90 Reais Dependendo Do Seu Estado E Da Matéria Prima Que Você Vai Usar No Seu Estado Porque Aqui Pelo Menos Eu Acho Que Nosso Estado Está Barato As Matéria Prima Como Pregos Parafuso Como A tela Está Razoável O Preço Mas Pode Ser Mais Caro Que O Nosso Preço Então Mesmo Assim Sem Mais Em Conta Que Você Comprar Uma Galo Garvanizada Porque Qual A Diferença Da Galo Garvanizada Para Galo De Madeira Eu Para Mim Não Acho Nenhum Que Todas A Codora Produz Todas Produz O O Eu Acho Só Que A Codora Galvanizada É Um Roubo Capital É Caro Demais Caro Demais Para Quem Quer Iniciar Caro Demais Até Para Quem Já Tem Muito Comércio É Muito Comercializado Tem Muita Gente Que São Criadores Grandes Que Não Deixam De Estar Criando Madeira Para Trocar Madeira Por De Arame Galvanizado Para Você Já Vê Que Tem Muitos Criadores Grandes Que Não Estão Habitando Para Gaiola De Galvanizada Está Habitando Para Gaiola De Madeira Porque O Gasto É Menos E Depois Para Você Tirar Aquele Vestimento Da Gaiola Galvanizada Do Criatório Demora Galera Demora Então Aqui 80 Reais Você Tira Em Mais Ou Menos Dois Cartelados De Ovo Em Cinco Codornos Que Você Revender Já Tirou Esse Prejuízo Você Gastou Então O Resto É Só Louco E Uma Galvanizada Você Vai Passar Anos E Anos Tentando Pagar Essa Gaiola E Nada De Lucrar Com As Codornos Por Isso Que Muita Gente Começa Da Maneira Errada Com Galvanizada Como Capitão Forte Tudo Bem Acaba Comprar Porque Eu quero Ficar Mais Estelizado O negócio Dele Mas Tudo Galvanizado E tal Tudo Bem Mas Para A Gente Começando De Baixo Para Chegar Lá Em Cima Como Muita Gente Já É Muito Conhecido Tanto Youtube Tanto Pessoalmente Muita Gente Conhecida Do Mercado Para Ele Eu Acho Que O Gasto É Pouco Com Galvanizada Então Para Você Que Está Iniciando Tenha Cuidado Para Estar Com Essa Galvanizada Porque Galvanizada É Boa Porém É Cara Então Para Você Pagar Investimento Desse Fique Um Investimento Totalmente Alto Ó Um Galpão Desse Com Quatro Baia Está Na Faixa De Oito Mil A Dez Mil Reais Gasto Se Você For Botar É Arame É Galvanizada Você Vai Ter Mais Isso Estou Fazendo Tudo Por Baixo Não Estou Falando Nada Por Cima Tudo Por Baixo Só Para Você Ter Uma Ideia Então Vamos Botar Oito Mil Para Você Costir O Galpão E Rambotar Mais Não Dez Mil Para Você Costir O Galpão E Rambotar Entre Sete E Dez Mil De Gaiola Então Vai Ficar Vinte Mil Reais Para Você Estar Criando Uma Codona Aí Pouco Espaço Com Galga Galvanizada Então Você Vê Que Vinte Mil Reais Do Dia Para Noite Você Vai Ganhar Vinte Mil Reais Então Isso Vai Custar E Ano 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 Chega Cinco Ano Você Não Paga Esse Investimento Todo Então Aqui Minha Dica Quer Iniciar Quer Trabalho Com Codona Faça Suas Proprias Gaiolas Porque Assim Sai Mais Encontra Sai Mais Barato E Muito Mais Criativa E Muito Mais Lucrativa Porque Se Aqui Eu Gastar Não Suposto Gastar Quinhentos Reais Para Fazer As Oito Gaiolas Que Pagar É O Investimento E Após De Pagar Vestimento Aí Que Vem Meu Retorno De Lucro Mas Só Que Vou Ter Mais Parte De Estar Criando Minhas Mil Codornos Minhas Oitocentas E Assim Acessivamente Cada Vem Aumentando A Gaiola Aumentando A Criação Então Como Lá Atrás Eu Disse Que Eu Estava Parando De Criar Minha Codorno Diminuindo Porque Eu Só Ia Continuar Do Jeito Que Eu Estava Ou Ia Fazer Gaiola Do Jeito Que Comecei Lá Atrás Então Optei Para Começar Do Jeito Que Eu Comecei Lá Atrás Que Estava Dando Resultado Aí Você Diz Não Mas Tá Tudo Misturado Aí Tá Macho Macho Com Fême Fêmeo Com Macho Tem Acordado Demais Não Tem Não Tem Acordado Demais Se Torna Ainda Mais Melhor Ainda Para Estar Galado Pelo Menos Como Usava Assim Ficaria Ficava Mais Galado Minha Taxa Inclusão Era Mais Melhor Que Daquele Jeito Ali Porque Eu Acho Que Ela Se Estressa Se Estressa Daquele Jeito Aqui Não Aqui Eu Boto 3 Fême E Cada 3 Fême Boto Seu Macho Então Aqui Eu Tenho 15 Fême E Se Me Macho Tudinho Vai Galar Essas Fême Tudinho Tá Aí Dentro Então Não Adianta Você Começar Uma Coisa E Não Saber Dividir As Coisas Não Saber Qual A 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 Então Sempre Você Bota Sabendo Que Tem Um Macho Para Cada 3 Fême Você Pode Botar Para 4 Pode Mas Fica Pouco Então Boto Para 3 3 Cada 3 Fême Bota 1 Macho Então Tá Minhas 15 Fême Aí E Tem 5 Macho Aí Dentro 5 Machinho Então Os 5 Machinho Tá Botando Para Gerar Aí Nas Bichas Ó Esse Aqui Foi Eu Acho Que Ovo Que Não Saiu Ontem Só Hoje Bem Cedo Ela Não Foi A Postura Certinha Ontem Então Sempre Acontece É Quando Ela Botar Um Dia E Na Manhã Seguinte Já Tem Ovo Aqui Ela Jogou Para Fora Pronto Galera Eu Quero Que Tenha Explicado As Minhas As Minhas Maneiras E E aí Tenha Atingido O maior número de pessoas Para estar fazendo sua criação E sempre Aqui Eu digo O intuito Desse canal É Poder Ajudar O próximo A pessoa Que Quer Criar A pessoa Que Quer Saber De Que Manejo A pessoa Que Quer Saber Sobre Rações Pessoas Que Querem Saber Sobre A Genética Sobre O Porto Da A ave A pessoa Que Querem Saber Qual Vitagoto Usar Qual Seu Trissofim Quando Usar Trissofim Qual A Vitamina Dá Mescadona Qual Vacina Dá Qual É O que Eu posso Melhorar Na minha Estética No criatório O que Eu posso Melhorar É Na Saúde Animal Da minha Escadona O que Que Eu posso Melhorar Na Nutrição Da Ração Da minha Escadona Então Isso Eu peço Só Que Você Se Inscreva No Canal Para Nos Apoiar Cada Vez Está Multiplicando O nosso Conhecimento Porque Eu falo Sempre Aqui Nós não Queremos Famas Não Queremos Ser Artista Nós Queremos Correndo atrás Do nosso Reconhecimento Então Estamos Correndo atrás Do nosso Reconhecimento E através De Obras Boas De Dicas De Como Fazer Como Estar Criando Esquadona Como Estar Manejando Então Isso Que Eu Quero Que Eu Seja Reconhecido Eu Quero Ser Reconhecido Por Isso Por Ajudar Outras Pessoas Também Criar Porque Isso É O que Me Fortalece Isso É O que Me Cresce Isso Que Faz Eu Andar No Caminho Certo E Saber Que Eu Estou No Caminho Certo Então Se Inscreve Deixe Seu Like Deixe Seu Comentário Que Assim Você Está E Outubro Cada Vez Nos Dados Parabéns Que Nós Estamos No Caminho Certo Então Cada Vez Que Você Se Inscreve Deixe Seu Like Deixe Se Comentário Aí Isso Me Cresce Como Ser Humano Porque Eu Estar Sabendo Que Estou No Caminho Certo Que É Para Ajudar Todos Vocês Do Lá Da Telinha Escrita Escrito No Canal Que O Tudo Desse Canal É Puder Ajudar O Próximo Como Não Tiver Mais Como Ajudar Se For Mudar De Outra Maneira Eu Acabo Com O Canal Só Que Eu Quero Isso Aqui O Que Eu Quero É A Melhoria Do Pouco Que Se Inscreve Nosso Canal Que Depende Nosso Conteúdo Então O Que Nós Quero Aqui Na Preze É Os Inscritos Inscrita E Ajuda Que Ajudar Nesse Canal Aqui Esse É O Maior Intuito Então É Isso É Galera Tchau E Obrigado